Infelizmente recebemos agora uma informação muito triste de uma perda de uma morte que acabou sendo anunciada, acabou sendo encontrada já sem vida aos 64 anos, a notícia deste falecimento pegou a todos de surpresa, seus fãs lamentaram profundamente esta partida tão triste desta querida atriz de grande renome e de grande sucesso. Eu já te conto que a atriz é essa que veio a nos deixar, também temos informações envolvendo o Tiago Leifert, essa informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada agora pessoal, nestas últimas horas, eu já te trago todos os detalhes, te conto o que aconteceu com o famoso apresentador. Também temos uma informação envolvendo o Luciano Huck, apresentador de grande renome e de grande sucesso da Globo, essa notícia acaba também de ser anunciada, acaba de ser confirmada e eu já vou trazer também todos os detalhes. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todas essas informações, todas essas notícias, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Segundo informações pessoal, que foi publicadas pelo site de notícias na telinha, que trouxe uma informação envolvendo o Tiago Leifert, que vem dando muito o que falar. Isso porque, segundo a matéria que foi publicada, diz as seguintes palavras, Tiago Leifert apresentou novos motivos para ter decidido abandonar o Big Brother. O ex-apresentador do reality show da Globo afirmou que a atração estava indo para um ponto em que ele não se sentia confortável fazendo e também que havia tido muitas brigas por conta do programa. Então, segundo o Tiago Leifert, por este motivo, teria sido um dos principais motivos também dele ter deixado o programa, ter deixado o Big Brother. Essa seria uma das possibilidades, uma das alternativas que ele acabou pensando ali no momento de justificar o motivo de sua saída. Ainda na matéria pessoal do site, na telinha, diz o seguinte, a afirmação aconteceu durante a entrevista para o podcast Máquina do Esporte e foi ali que Tiago Leifert apresentou novas razões por ter deixado a atração da Globo. Ele disse as seguintes palavras, E tinha um componente de cansaço também de já ter lutado muito, já ter brigado muito, já ter esticado demais a corda e falar, eu tenho que passar por isso de novo, questionou ele, contou ele durante essa situação. Então, pessoal, o Tiago Leifert acabou falando ali o que pensa, falou o porquê, as suas razões pelo qual ele estava agindo daquela maneira. Então, de certa maneira, acabou chamando bastante a atenção ali de todas as pessoas que estavam acompanhando o reality show da Rede Globo, no fato dele ter falado, pessoal, dessa situação envolvendo a sua saída da emissora carioca. Ainda na matéria diz o seguinte, na entrevista, ele revelou ainda o momento em que decidiu sair. Ele disse, a hora que eu faço o BBB21, que eu achava que ia ser o maior do que o 20, e foi, e tem uma repercussão enorme. Aí eu falo, acho que já deu, insistiu ele. Tiago Leifert deixou o programa antes do BBB22, quando a atração foi entregue para o comandante Tadeu Schmidt. Poucos meses depois, ele acaba deixando a Globo em definitivo. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre toda essa situação envolvendo o famoso apresentador Tiago Leifert, essa atitude dele de ter deixado a Rede Globo de televisão? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixa aqui abaixo. E agora já vamos para a próxima notícia. Recebemos agora uma informação envolvendo o comunicador e apresentador Luciano Huck. Esta matéria, que foi publicada pelo site Revista Caras, acabou chamando bastante a atenção. Isso porque, pessoal, esta matéria diz o seguinte. O apresentador Luciano Huck irá participar de um projeto do SBT em breve. Liberado pela emissora Globo, da qual ele possui um contrato para comandar o Domingão, o comunicador irá participar de um documentário sobre a trajetória de Silvio Santos. Ou seja, pessoal, Luciano Huck foi liberado do Domingão, foi liberado da Rede Globo de televisão para estar participando no SBT deste novo projeto, contando, falando um pouco sobre a trajetória de Silvio Santos. Então, Luciano Huck acabou indo até o SBT, né? Ainda na sequência desta matéria, diz o seguinte. Segundo o canal, Luciano recebeu uma equipe de produção em sua casa, no Rio de Janeiro, onde ele iniciou as gravações para a sua gravação para o documentário sobre o empresário e apresentador. No entanto, a emissora negou que o marido de Angélica tenha aparecido em seus estúdios na Anhanguera, em São Paulo, assim como noticiou o colunista Flávio Rico, do portal R7. Ou seja, a equipe de produção ali do documentário foi até a casa do apresentador Luciano Huck, né? Onde acabou tendo as gravações sobre o documentário falando de Silvio Santos. No entanto, a emissora acabou negando que ele, Luciano Huck, tenha ido até os estúdios do SBT. Então, de certa maneira, ali a informação trazida que circulou de que Luciano teria ido até o SBT é inverídica, segundo informou o SBT, né? Ainda na sequência da matéria, diz o seguinte. O documentário sobre Silvio Santos irá abordar desde o início de sua carreira, enquanto ainda trabalhava como camelô, até o seu sucesso como um dos maiores empresários e apresentadores do Brasil. Sem data de estreia, a produção tem previsão para ser lançada em meados de agosto na plataforma Mais SBT. Então, por conta, pessoal, desta situação, Luciano Huck vai estar participando deste projeto novo, envolvendo o SBT, envolvendo o documentário de Silvio Santos. Muitos fãs elogiaram o fato do apresentador ter sido convidado para estar participando. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação às pressas de uma perda, de uma morte que acabou sendo anunciada. Segundo informou, pessoal, o site de notícias Área VIP, veio a falecer, veio a perder a sua vida, veio a morrer. Uma querida atriz de grande renome, de grande sucesso, né? Essa informação, pessoal, acabou sendo anunciada em diversos portais de informação, na qual acabou confirmando o falecimento da conhecida atriz, ela que ficou conhecida por interpretar a personagem Terry Brock em 145, né? Da série General Hospital. Então, por conta disso, ela fez muito sucesso. Acabou sendo encontrada já sem vida aos 64 anos de idade. As informações que chegou, pessoal, foram disponibilizadas, foram divulgadas pelo site TMZ, que confirmou o falecimento da querida atriz. Veio a nos deixar a atriz Robin Bernard. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda.